Beleza, pessoal? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Juliano e hoje eu vou trazer um unboxing aqui de uma fonte da Gigabyte P550W, 80 Plus. Então, como pode ver, está lacradinha, vou dar uma paga aqui para abrir ela. Vamos lá tirar o plástico. Lembrando que essa fonte de 550P da Gigabyte, ela vai me entregar até 85% da sua energia, da sua capacidade, da sua potência. E ela tem uma tensão de entrada de 100 ou 240 volts. Vamos lá, vamos abrir ela aqui. É, do ladinho que abre. Vamos tentar abrir. Então, aqui a gente tem o cabo de alimentação da fonte. Temos os parafusos de fixação. Esqueci, se não me engano, é um manualzinho dela. Temos um manualzinho aqui, assinando a fazer a instalação dela. E aqui a gente tem a nossa fonte aqui. Vamos tirar ela aqui, então. Vamos ver o que mais tem. É só isso, gente. Então, vamos deixar tudo isso aqui de lado. E a gente tem aqui, ó. Motão de liga e desliga. 80 Plus. Aqui é o modelo. Dela. Ela é uma fonte ATX. com 20 mais 4 pin. Vamos soltar isso aqui. Vamos ver. E aqui a gente tem o scout. 24 pin. A gente tem a entrada Molex. Tem proteção aqui. OVP, OPP, SCP, UVP, OCP e OTP. Tem uns satas. Tem uns 6 satas. São 6 satas. 3, 3. Vamos olhar isso aqui. Tempo de espera de 16 milissegundos. O tipo de cabo, ela é plana. Toda preta. Um padrãozinho diferente aqui dos cabos que a gente está acostumado a ver nas outras pontas mais inferiores. Eu tenho uma ventoinha aqui de solamento hidráulico de 20 milímetros. Então essa aqui é a nossa fontezinha aqui da Gigabyte modelo 28200P550PF fabricada aqui no Brasil. Então é isso aí galera. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal. Assinar o sininho para os próximos vídeos. E compartilha e deixe nos comentários aí. Falou e fui.